Nasceu o homem, o meu jardim da vida Rescretou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarita nasceu Com a lei de Deus, é tentação Perdoa, 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 perdoa Sei que eu vou crescer, mas não sei o que fez Tudo com vontade de Deus, ótimo e branqueiro Eu só sei que a lei, a lei, a lei E a lei será a lei, que a minha emoção Foi na minha relação, com toda certeza Essa moça foi fazer feliz, e o destino é feliz E ver como é país, de uma flor de ris E foi assim que eu vi, que a sua irmã morreu E o meu jardim da vida Do pé que brotou Maria, nem Margarita nasceu E o meu jardim da vida Rescretou ou morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarita nasceu E o meu jardim da vida